É, o senhor lembra da pergunta? Pode repetir. É, esqueceu, né? Pergunta ruim. Pergunta ruim. Como eu lido muito? Esqueceu. É pra quem chegou agora no bloco. O próprio Borzino esqueceu a pergunta que ele fez. O Borzino também não lembra. É que eu fui tão criticado pela pergunta. Você esqueceu da sua pergunta. Você esqueceu. Fiquei traumatizado. Você curte a Locke ou o Chicabó. Ou o Delar me tolhe também. Você vê. É aquela história. O que eu tava contando pro senhor é o seguinte. Não, você esqueceu. Vai inventar agora. É, vai inventar outra pergunta. Quem assistiu depois vai ver que é a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Vou te falar, viu, padre? Como médico, nós somos também sacerdotes. A gente se sente sacerdotes também. Automenagem. Automenagem. É. A gente ouve aquilo que vem dos peixões. Eu, como médico. Doutores da alegria. Eu, como médico. O meu proctologista também. Ele chega lá e enfia o dedo. No procto, ele enfia o dedo e você se confessa com ele. Não, não. Aí você sabe os segredos mais íntimos da pessoa. Como o cara fala besteira, né? Nós, como médicos, que somos. O cara guardou a pergunta. É, você chega no... Doutor. Porque a gente escuta as maiores intimidades da pessoa. Tomar uma dedada e se confessar lá. Você chega lá, fica na mesinha ali, ó. Eu não chego. Fica de ladinho na mesinha. Aí vem o médico, aí você fala assim, Ai, doutor, eu preciso me confessar. Confessar que me apaixonei por você. Pois é, manda a pergunta. Desculpa, desculpa. Desculpa pela grosseria. Não, não, tudo bem. Eu tô tranquilo. Normal. Eu tomei um rivotril. Então, assim, a gente escuta muito a decepção das pessoas, né? Porque, assim, eu trabalho com psiquiatria, trabalho com sexologia, com casais. E vejo a dificuldade de quando, por exemplo, um casal acaba, ou é traído, etc. E tal, o indivíduo negar até a Deus. Falar assim, poxa, Deus não gosta de mim porque olha o que aconteceu com a minha vida. E eu sempre fui um bom cristão. Eu sempre agi bem. Olha o que eu tô ganhando. Um presente, né? Essa coisa desse merecimento, essa coisa. De onde vem isso? Porque eu não vejo conexão com essas coisas. Acho que se a gente acredita, a vida é desse jeito. A gente tem que continuar mantendo a fé. Mas de onde vem essa coisa toda? Como é que a igreja enxerga isso? Repete a pergunta. Lunga. Eu só entendi a parte da auto-homenagem. Nossa. Tem um mistério na nossa vida, na vida de todos, que é o do sofrimento humano. Ninguém passa por essa vida sem algum tipo de sofrimento. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém tem uma vida com céu de brigadeiro. Estamos sujeitos a tudo. Hoje a gente tem saúde, amanhã a gente a perde. Hoje nós temos nossos pais, amanhã a gente os perde. Hoje eu tô esperando uma gravidez, um filho, e na hora do parto... Essa criança pode falecer ou pode nascer com algum problema. Esse mistério do sofrimento, ele só pode ser entendido, de acordo com a nossa visão cristã, a partir do próprio Cristo. Que também sendo filho de Deus, também sendo Deus e homem, também passou pelo sofrimento. Mas venceu o sofrimento. A fé é que faz a gente superar essas coisas. Um grande problema é as pessoas querem sondar o insondável. Por que eu nasci com dois braços, duas pernas, a visão, a fala, e outras pessoas nasceram, às vezes, sem um membro, mudas, cegas? Não sei. A teologia não tem todas as respostas. E pra quem estuda teologia mesmo, consegue entender que pra cada pergunta teológica, aparecem mais outras, inúmeras perguntas. Não há uma resposta definitiva. Mas a fé nos faz atravessar essas situações e a esperança de um dia estar face a face com Deus, a gente mesmo poder perguntar e entender. Você sabe aquela coisa que falam, muitas pessoas se convertem, se não é pelo amor, é pela dor. E às vezes é necessária uma doença, uma aprovação, pra pessoa começar a pensar nos valores cristãos, na existência de Deus, pra ela começar a pensar na outra vida, na próxima vida. Eu conheci pessoas com câncer, estado terminal, e que confessaram pra mim, dizendo assim, Padre, sou muito grato a Deus, porque Ele me permitiu essa doença, porque me fez pensar na minha vida, me fez rever e mudar muitas coisas, me fez me aproximar de Deus pelo sofrimento, porque pelos outros caminhos eu não fui buscar a Deus. E agora a minha vida vai acabar, eu tenho poucos meses, mas eu tenho certeza de que vou encontrá-lo. E isso me consola, isso me dá esperança, isso me conforta. A fé é pra isso, agora, a fé não tem todas as respostas. Tem uma passagem... A fé é pra você passar pelas tretas. Exatamente. Quando você tem fé, você passa pelas tretas. Tem alguma... Resiliência e saber que nada é em vão. É isso aí. Tem muita coisa que a gente não sabe, vai descobrir só na próxima vida. Traz o aprendizado. Agora, Deus é a que sabe tudo. Ele é o onipotente. Ele é a que sabe tudo. Eu tenho, na minha fé, que confiar que Deus sabe mais do que eu. E que se ele tá permitindo alguma aprovação na minha vida, tem uma razão. Eu não vou saber, de repente, agora, qual é essa razão. Mas vou entender depois. Tá falando pro Zuzu aqui, tem muita coisa na minha vida que eu olho pra trás e vi que, graças a Deus, eu superei, que eu ultrapassei. Mas na hora eu não tava entendendo isso. Agora, depois de 10, 15 anos, você fala, nossa, eu passei aquilo lá. Foi a fé, foi Deus, né? É a motivação positiva, né? Que a gente chama de atirar o bom do ruim.